Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje o vídeo é a continuação do vídeo da semana passada. Semana passada eu mostrei para vocês como preencher o formulário do DS-160 para solicitar o visto americano para crianças. E hoje vou mostrar para vocês como fazer a conta do agendamento, como fazer a conta do agendamento, preencher os dados, o pagamento e agendar a entrega dos documentos no CASB ou a entrevista. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro mais para adultos. Hoje eu vou mostrar para crianças e, claro, você também pode utilizar o mesmo processo para adultos, mas tem algumas diferenças. Então, chega em enrolar, vamos ao vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque toda semana, toda quarta-feira, temos vídeos sobre o visto americano aqui no canal. Se você não viu o vídeo de como preencher o formulário, esse é o primeiro passo para solicitar o seu visto. Bom, na verdade o primeiro passo é você ter o passaporte, depois preencher o formulário e depois fazer a conta do agendamento, que é o passo de hoje. Você vai clicar no link, no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Esse link vai lhe encaminhar para essa tela, que eu vou compartilhar com vocês agora e vamos fazer junto esse preenchimento. Clicou no link que está aqui na descrição, vai abrir essa parte assim, essa página um pouco rosada, falando as informações importantes para solicitantes de visto, tá? Você pode ler ali se tiver interesse, mas o importante é essa tela de baixo. Se você está solicitando no Brasil, essa é a página. Se você vai solicitar em outro país, aí é outra página. Eu tenho também um vídeo aqui mostrando como você encontra as outras páginas. Bom, vamos começar. Você quer acessar uma conta ou criar uma nova conta? Nós queremos criar uma nova conta, tá? Ele sempre vai voltar para essa página aqui, rosinha. Você sempre tem que descer. Por favor, selecione a condição que melhor se aplica a você. Só um diplomata, um oficial do governo? Só aí já sabemos que não somos essa pessoa, então não vou nem terminar de ler. Completei o formulário de solicitação para o visto americano de não imigrante e preciso solicitar o visto, certo? Sou uma companhia, agência de viagens que precisa agendar uma entrevista para um grupo de pessoas, necessito de um visto K ou nenhuma das opções. No nosso caso, nós preenchemos o formulário de solicitar o visto americano. Então, é essa a opção. Novamente, ele abre aquela página ali, rosinha, descemos e vamos preencher. Quem lembra? Quem era o nome, né? Eu preenchi para Jasmine, para minha coelha, foi fictício, né? Então, vou colocar aqui os dados. Jasmine, arenis, o e-mail que eu tinha colocado no formulário era o meu e-mail. Pessoal, nesse e-mail, a gente responde aos solicitantes do visto, tá bom? Perguntas sobre... Se vocês têm perguntas aqui do canal, é tudo aqui no canal, tá bom? Aqui, precisamos criar uma senha para entrar nessa conta, tá bom? Então, é muito importante vocês não errarem para depois não perder o acesso à conta. Criei a senha. Aqui, você vai aceitar os termos. Aqui, você pode adicionar o seu telefone para você receber mensagens sobre o seu processamento do visto, tá bom? Eu vou colocar aqui o telefone da nossa agência, da nossa assessoria de visto. Se vocês precisarem de ajuda, quiserem fazer assessoria de visto conosco, esse é o nosso telefone. Vamos criar a conta. Vou clicar em salvar a senha. Você criou uma conta para o seguinte e-mail. Aparece aqui o e-mail que eu criei a conta. E aí, para ativar a sua conta, você necessita seguir as instruções fornecidas no e-mail enviadas no endereço acima. Então, agora, para ativar a nossa conta, eu preciso clicar lá no e-mail que ele, que o consulado nos enviou. Então, eu vou abrir aqui o meu e-mail. Já recebi aqui o e-mail. Olha só. Uma nova conta de usuário foi criada no sistema de agendamento e a informação de vistos, etc. Eu só vou clicar aqui para ativar a conta. Você só precisa clicar e você ativou a sua conta com sucesso. Agora, eu vou continuar o preenchimento. Aqui, você pode fazer tanto maiúsculo como minúsculo, tá bom? Eu coloquei ali gritando. Tudo maiúsculo, mas vou deixar aqui certinho. Jasmine, o país que foi feito o passaporte, o país de nascimento, o país de residência. Então, tudo, no caso, Brasil. O número de passaporte fictício que eu havia colocado no formulário. O número do formulário, vocês lembram que eu salvei num bloco de notas. Então, está aqui. A classe do visto vai ser B1 e B2. Então, temporário, negócio e visto temporário. Vocês veem que tem a categoria só B1, mas não tem a categoria só B2. Então, B1 e B2. Data de nascimento da Jasmine. 1º de março de 2024. O telefone principal. Mas, tá, ele é uma criança, não tem número. É o telefone dos pais. É o e-mail dos pais, ok? O e-mail que eu criei a conta. É o e-mail da mamãe da Jasmine. E o telefone também é o nosso telefone, tá? Então, sempre vai ser dos pais. Aqui, novamente, você coloca o telefone pela segunda vez. O endereço de e-mail. A cidade de residência. O estado da residência. Você já teve um visto para entrar nos Estados Unidos emitido anteriormente? Não. Você está viajando de outro país para solicitar um visto dos Estados Unidos? Não. Geralmente, para as crianças vai ser tudo não essa questão, né? Aqui, você vai confirmar se está tudo ok com os seus dados. O nome, nascimento, passaporte, ADS. Porque não pode ter erro nesses dados. O próximo passo é muito importante. E isso pode definir se você será isento também da entrevista. Se você vai precisar só levar os documentos da criança no CASV. E também, no caso, quando você vai renovar o visto. Essa parte, ela é muito importante. Marque todas as alternativas que se aplicam. Jasmine está presente fisicamente no Brasil. Sim, né? A criança está no Brasil. A última solicitação de visto submetida para Jasmine foi negada. Essa eu não vou marcar porque ela nunca teve um visto negado. Ao menos, um dos pais de Jasmine possui um visto americano válido. Ou, caso o visto já esteja expirado, um dos pais está renovando o visto no mesmo momento. Isso é excelente. Essa pergunta não existia até um tempo atrás e ela é ótima. Agora, eles pegam essa informação se um dos pais, seja o pai, a mãe ou os dois, tem o visto americano. E isso praticamente já dá o visto americano para a criança. Então, isso aqui foi maravilhoso depois que foi criado. Então, eu vou colocar que sim, porque a mamãe aqui da Jasmine tem o visto americano. Jasmine tem um pai ou mãe que mora nos Estados Unidos ou é um cidadão americano? Não. Jasmine respondeu não a todas as perguntas sobre medicações de saúde, criminal, segurança, violação de lei, no formulário de solicitação do DS-160, que foi o formulário da semana passada. Se você não assistiu, está aqui abaixo. Eu coloquei tudo não, né? Porque uma criança não cometeu crime nenhum, não fez nada errado, então é tudo não. Então, dessas seis alternativas, eu cliquei em três. E nenhuma da se aplica, né? Então, eu vou confirmar, vou continuar a minha solicitação. Deseja adicionar outro solicitante? Digamos que você está fazendo em família. Vai adicionar você, mais o seu esposo, mais os seus outros filhos. Então, você vai clicar em sim. Vai abrir novamente para você preencher os mesmos passos que fizemos agora. E você vai adicionar todos da família. No caso, eu só estou fazendo um visto para minha filha. Eu já tenho meu visto. Agora, o passo número dois, são cinco. No passo número dois, nós, eu vou escolher o lugar que será feito a entrega da documentação ou da entrevista. No vídeo anterior, eu escolhi Porto Alegre, que é perto, aqui na nossa casa, no Paraná. Aos cuidados de quem vai receber o visto ou entregar o visto. Então, eu vou colocar aqui o meu nome como responsável da Jasmine. Se for o pai, coloco o nome do pai. Então, é importante quem vai se responsabilizar dos pais ou dos responsáveis a levar o documento das crianças ou ir na entrevista, caso necessário, responder pela criança, ok? Então, coloquei Continuar. E agora, abriu a aba número três, que é o pagamento. A sua solicitação requer uma taxa de solicitação do visto americano, o MRV. Se você estivesse fazendo em família, dois, três, quatro, você teria que pagar dois, três, quatro taxas. É uma taxa por solicitante. Como estou solicitando só para Jasmine, então, é só um solicitante. As taxas não são reembolsáveis e nem transferíveis, ok? Você tem a opção de pagar os 185 dólares no cartão de crédito ou pagar no boleto bancário. O boleto, hoje, no dólar, como está agora, nessas duas semanas, está 1.091. No último vídeo que eu fiz do agendamento, a taxa estava 160 dólares. Agora subiu 25 dólares. Agora é 185 dólares. Está mais caro. Então, se você pagar com o cartão de crédito, vai liberar na hora a conta do agendamento e você já pode marcar a entrevista ou a entrega da documentação. Se eu pagar com boleto, é um ou dois dias úteis para que eu possa marcar a entrevista. Quando eles receberem o pagamento, eu vou receber um e-mail falando que já posso marcar a entrevista que eu já recebi a autorização, que o boleto já caiu o pagamento. Aqui do ladinho direito, temos os primeiros agendamentos disponíveis. Então, para Brasília, dia 14 de novembro, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e para Recife. Vocês veem que as siglas são diferentes. São Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Porto Alegre e Recife. Porto Alegre e Recife é o consulado sem o CASB, sem o centro de atendimento ao solicitante de visto. Já Brasília, Rio e São Paulo são dois locais. O CASB e o consulado que você precisa visitar ou a embaixada. Então, tem essas diferenças. Eu vou colocar que eu vou pagar com boleto e vou continuar. Essas datas são no momento que você está olhando. Elas mudam a cada minuto, ok? Vou clicar em continuar. A sua solicitação requer uma taxa, né? E aqui você está ciente que essas taxas vão ser para essa pessoa, não pode passar para outra, não pode ser alterada. Novamente, a mesma coisa. Continuar. Agora eu vou fazer o cadastro para o boleto. Aqui embaixo, eu tenho a conta de usuário, que eu fiz para Jasmine Arenis. E eu poderia ter feito a conta no meu nome mesmo, porque ela é uma criança. Então, não tem problema se aqui embaixo sai o nome da pessoa que fez a conta, tá? E aqui o e-mail também, é o meu e-mail. O importante é quem vai sair aqui o boleto e a conta para quem foi designada, ok? Então, ó o nome, Jasmine, Laufentale. Vou colocar aqui o CPF, o nome da rua, o bairro, cidade, código postal e o estado para continuar e receber o boleto. Já preenchi tudo, estou borrando aqui o meu CPF, né? Porque não posso colocar um fictício. Vou clicar em continuar e vai gerar o boleto. Clique em fazer o download das instruções. E aqui eu vou receber o boleto nesse download. Então, aqui está o boleto. O vencimento é daqui três dias. Eu estou gravando hoje 12 de novembro e ele vence dia 15. 1.091 o valor, a data que foi criado. Então, eu tenho três dias para poder pagar esse boleto. E se você quer pagar no cartão de crédito, vai vir um pouquinho de IOF. Depende da bandeira do cartão, vai ser mais ou menos, tá bom? Mas você pode pagar no cartão e a liberação é imediata. Eu não vou pagar esse boleto, nem passar o cartão, porque é uma conta fictícia. Eu fiz só para mostrar passo a passo para vocês, sem expor dados dos meus clientes, é claro. Mas eu estou aqui agora na frente de uma conta de um cliente real nosso e eu vou acessar a conta deles, ok? Eu entrei aqui na conta, então, da minha cliente e vou contar como é a situação para vocês. O pai está solicitando o visto para a filha. Ele já fez o visto conosco, já faz um ou dois anos e nasceu a bebezinha agora. E agora fez o passaporte dela e falou, Tali, eu quero já solicitar o visto da nossa bebê. Então, preenchemos o formulário e fizemos a conta para a bebezinha. E como lá no formulário, lá quando fizemos a conta no agendamento, perguntava se um dos pais já tinha o visto válido, nós colocamos que sim, essa bebezinha foi liberada da entrevista. Apareceu depois de pagar que um dos pais precisaria, um dos responsáveis precisaria somente ir no CASV e levar a documentação. Qual é a documentação? A confirmação do preenchimento do formulário, que eu ensinei no vídeo passado. A confirmação do agendamento, que a gente pega aqui nesse site, depois de pagar. A foto 5x5 da criança. O passaporte. Esses são os documentos que precisa levar no CASV. Digamos que um dos pais não tivesse o visto. Então, iria abrir uma tela aqui para marcar tanto o CASV como o agendamento. E no agendamento, um dos pais responsáveis, né, iria na entrevista para fazer a entrevista pela criança. E tá, ele precisa levar a criança. Então, assim, nas instruções do consulado americano menores de 14 anos, não precisam comparecer a entrevista. Mas você precisa ler bem a sua confirmação de agendamento, porque algumas confirmações de agendamento aparece que a criança está sendo solicitada para ir junto. Então, muita atenção a isso, ok? Então, aqui no caso dessa cliente nossa, ela foi agora 25 de outubro. O nosso cliente foi, levou a documentação da bebezinha, deixou no CASV e até por sinal já recebeu o passaporte de volta em casa com o visto. Então, não precisou de entrevista, isso foi muito bom que o consulado fez agora, se um dos pais tem o visto liberar a criança. Então, isso tem sido excelente. Aqui tem até o número de rastreamento que eu tô pagando, mas a pessoa já recebeu em casa, né, pagou a taxinha para receber em casa o visto depois da entrega da documentação. Então, não tem erro. Depois do pagamento realizado, vai abrir uma janelinha para você realizar o agendamento. Se abrir apenas o agendamento do CASV, a sua criança está dispensada da entrevista. Se abrir duas janelinhas CASV e consulado, é porque precisa levar a documentação e um dos responsáveis precisa fazer a entrevista. Se você quer ver como faz essa parte do agendamento, está aqui abaixo o vídeo mostrando passo a passo do agendamento, que aí já é outra questão. Hoje, a parte principal desse vídeo é como criar a conta para a criança, tá? Então, a conta você pode criar ali no nome dos pais, né, responsável, ou no próprio nome da criança, usando o e-mail dos pais, o telefone dos pais, sem problema nenhum, ok? O que é importante é que tenha um CPF na conta. E se atentar bem a preencher certinho aquelas informações que eu mostrei daquelas seis perguntas, três, foram essenciais ali até para a liberação dessa criança aqui que eu mostrei como exemplo agora, de não precisar um dos responsáveis fazer a entrevista. Viajantes, eu tentei ser simples, objetiva, didática, mas talvez eu não consegui atingir o que você esperava ao responder a sua pergunta nesse vídeo, então deixe aqui nos comentários. Nossa equipe diariamente está respondendo aos comentários. E se a sua questão é algo mais complexo, você quer ajuda, entre em contato no telefone que está aparecendo na sua tela, faz assessoria conosco, nós da Laufentale Viagens somos especialistas em vistos, e podemos te ajudar, você e a sua família, a solicitar o visto americano. Então nos vemos no próximo vídeo, semana que vem, na quarta-feira, vai estar bem legal o vídeo, como toda semana, tirando dúvidas, explicando um pouquinho mais sobre o processo do visto americano. E nos vemos na próxima semana, não esqueça de deixar aí um like, um coraçãozinho, se você gostou do vídeo. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho